E é isso aí pessoal, descendo aqui a marreta, dropping the hammer Vamos lá, freio motor Peterbilt 389 pessoal, é isso aí, 389 hoje Motor Cummings X15 com escape direto Aqui é oito polegadas, de fora a fora Get ready to turn left É amanhã cedinho, é pouco mais de oito da manhã Turn left Pegar aqui a carga, vamos lá Bom pessoal, é rapidinho Pronto pessoal, vou subir aqui a carga na prancha E já já a gente está de volta aí para seguir viagem E lá vamos nós pessoal Partiu, vamos pegar a estrada Get ready Get ready O acidente ali na frente, o carro bateu na carreta Uma carretinha bitrem Stay left Then turn left Turn left É pessoal, eu pensei em montar um caminho apropriado para heavy hauling Mas não deu tempo, acabei utilizando esse aqui Mas não deu tempo, acabei utilizando esse aqui Já estava pronto Motores não e camis, tudo do meu jeito Só faltava colocar um trailer aí, engatar e trabalhar Mas esse aqui, sem sombra de dúvidas Apesar de não ser o ideal, o tipo de transporte que ele está executando Mas ficou bonito, amarelo, faixa azul, rodas cromadas Mas, esse aqui é o carro, é o carro, é o carro costa mais a... E aí, pessoal, esse caminho, esses chesquinhos, hein, tem um som e tanto, e um motor gratuito, não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada. E aí, pessoal, aquele deserto. Aquele deserto de Velho Oeste, tipo o Red Dead Redemption. E aí, pessoal. E é nessa hora que a senhora cautela. E o senhor, prudência, já me avisa que não deve acelerar demais, né, porque todo cuidado é pouco com o equipamento desse. Se eu vacilar aqui e macetar a carga, já era. E o fim da boiada começa no corte. O fim do azar é o começo da sorte. E aí, vamos lá. 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 E aí, pessoal, gente, já está quase lá. De 15 minutos, eu termino de comer em 3 minutos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Você se estatela na curva, né? Isso é muito comum, né? Você se estatelar na curva porque você pensa que é uma retona infinita e não é, né? Tem uma curva bem da traiçoeira lá na frente. E aí, vamos lá. Se você chegar a 170, meu, já era. Tem uma curva que vai estragar tudo. E aí, vamos lá. 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 Eu falei chegar a 170, mas se o caminhão tiver com a carga bem levinha e tiver potência também, né? No caso, com a carga pesada como essa, não tem não como chegar a 170. Se chegar a 140, já está no risco. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. é pessoal, qualquer hora dessa eu vou pegar um caminhão assim, compridão vou colocar um baúzinho bem pequenininho mesmo e aí a gente vai fazer uma viagem bem longa cruzando os três estados e cheguei pessoal, cheguei a gente agora vai parar, vamos descer a carga vamos finalizar o vídeo e até o próximo vídeo para quem chegou até aqui, muito obrigado obrigado pessoal que assiste os vídeos do canal muito obrigado mesmo a audiência de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado por assistir.